Hoje é um dia especial Porque é seu aniversário E o homem lá de cima vai mandar Uma chuva de felicidade E nesta data tão querida Só tenho a dizer Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns Saúde e felicidade Que tu colhas sempre e todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Parabéns, parabéns Saúde e felicidade Que tu colhas sempre e todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Que Deus velho te conceda Com a sua benevolência Muitas e muitas camperiadas Nem ver nada da existência Parabéns, parabéns Você que os dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Já não quero surpresas A última hora Vale agora TV diário A TV do Nordeste Programa do QQ Segunda tem Terça tem Programa do QQ Segundas e terças-feiras Às 21 horas Na Parrião FM 9 2.1 Ai, tadinho Vamos nessa Nos ligar Programa do QQ Sai entrando no ar Vem com a gente É só você sintonizar